E aí, você quer realizar saques em 30 minutos na Bet365 via Pix? No vídeo de hoje, vamos revelar uma forma muito top aí para você realizar saques de forma rápida para você que tem dificuldade em realizar saques na Bet365. Hoje, vamos solucionar os seus problemas. E para a gente começar já esse vídeo braba aí, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, Augusto Trader, neste mês de novembro, só está postando vídeo pedrada. Depois da vinheta, vai aparecer aí o vídeo que você quer tanto ver. Chama a vinheta em meio de todo. Estamos aqui no site da Bet365 e vou mostrar para vocês aqui como a Bet paga via Pix. E como funciona isso, pessoal? Já que na Bet365, para saques, não tem a opção do Pix. Então, aqui na parte de depositar, que tem o QR Code, tem o código que você coloca lá no seu aplicativo, do seu cartão, e você consegue realizar os depósitos. Infelizmente, para saques não existe essa opção. Porém, existe uma charada que a Bet paga via Pix na hora de realizar o seu saque na Bet365. E vou mostrar para vocês agora. Estamos aqui na aba saques. E aqui tem esse campo limpo, que primeiramente vocês têm que escolher o banco na qual vocês vão realizar esse saque. E existem dois tipos de bancos que a Bet realiza esses tipos de saques via Pix. Ou seja, a Bet faz uma transferência via Pix para as pessoas que realizarem saques na sua casa de apostas. Então, os dois bancos que eu sei até o momento são o Banco Inter e o Banco Original. Então, esses dois bancos aí, a Bet paga via Pix para as pessoas que possuem contas nesses bancos. Eu tenho um conto no Banco Original e lá a Bet365 realiza transferências via Pix para mim. Então, praticamente, o sistema da Bet365 está evoluindo, como vocês podem ver, né? E pode ser que daqui a alguns anos, quem sabe, não é certeza, quem sabe, apareça em saques via Pix. Pode demorar um pouco, porque a Bet365 é muito malandra, mas pode acontecer. Eu acho que é bem provável isso acontecer. Então, não vou embora agora do vídeo, porque eu vou ensinar aqui uma charada para você receber os seus saques em 30 minutos, para receber bem mais rápido. São algumas dicas aí que são cruciais para seu saque cair rapidão e você usar da forma como quiser. Bom, aqui estão os bancos, ó. Tem um original, tem outros bancos aqui. Dos dois, Banco Inter e Banco Original. O Banco Inter, infelizmente, deu alguns problemas aí. Eu consegui fazer um saque. Depois disso, o saque já não estava conseguindo ser realizado, estava dando alguns moídos. E acabei optando pelo Banco Original, que até hoje não aconteceu mais nada. Sempre o saque cai rapidão, sem nenhuma dor de cabeça. Mas isso é relativo. Para algumas pessoas, o Banco Inter funciona de forma bem melhor. E para outras, o Banco Original funciona de forma top. Para mim, o Banco Original foi o que deu mais certo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Tem o Banco Original Agronegócio e o Banco Original SA. Vocês escolhem o SA, beleza? Esse é para quem quer fazer aqui pelo Banco Original, que é o Banco aqui que deu certo para mim. E é um banco até mais fácil de você utilizar ali, mais fácil de você manusear, né? É um banco bem mais interativo aí para pessoas que não tem muito manuseio, nem aplicativos em celulares. Então, isso vai te ajudar muito. Vamos lá. Banco Original SA. Vai aparecer aqui o Banco Original SA. Essa conta aqui é de um amigo meu, né? Já que a minha conta com o meu nome foi limitada aí, porque eu estava fazendo alguns saques aí bem agressivos na B365. Eles não aguentaram e acabaram limitando minha conta aí há três anos atrás. Então, estou com a conta aqui do meu parceiro Alisson Jordan. E vamos lá, pessoal. É bem simples aqui, bem fácil. Eu estou realizando aqui pelo meu notebook, mas o celular funciona da mesma forma e até mais rápido do que aqui no notebook, ok? Então, vamos lá. Brasil, país do banco. Aqui os dados entraram automaticamente, porque aqui já está registrado aqui, já está salvo no meu notebook, né? Mas aqui eu vou mostrar para vocês ponta a ponta. Aqui vocês colocam o código do banco, né? Aqui está 212, mas pode ser que o número seja diferente. Esses dados aqui, eu aconselho vocês a copiarem. A tom aguardada a estreia do nosso grupo premium está próxima. Ela contará com a inclusão de diversos mercados altamente lucrativos no treino esportivo internacional. Venha lucrar de forma simples e profissional. A bola vai rolar na Copa do Mundo do Catar e você será o nosso grande campeão. Esses dados aqui são bem importantes. A gente resolveu aqui complementar para o saque chegar mais rápido. Essa é uma dica importante aí. Complemento de dados. Coloca os dados aqui completos para que o seu saque chegue com mais rapidez. Deixe as informações bem completinhas. Porque daí a Bete vai fazer o seguinte. Os dados que estiverem mais completos, ela vai realizar o saque primeiro. E para as pessoas que praticamente deixou informações insuficientes, que foi na vez que eu fiz também, acabei colocando as informações insuficientes e o meu saque acabou demorando. Quando você faz dessa forma aqui, você completa os dados tudo certinho. Praticamente o seu saque aqui vai ter uma chance maior de você conseguir recebê-lo de forma rápida. Isso tudo vai depender aí dos dias que eu aconselho vocês a fazerem saques. Outra dica importante. Foquem em dias que a grade de jogos estão bem fracas. Que daí o pessoal realiza poucos saques. Porque aquele cara que é um trader mais recreativo, ele vai querer sacar depois de três dias. Vamos supor que ele ganha a boa no sábado, ele vai querer sacar naquele momento. Então evitem fazer saques no sábado e no domingo, porque vai demorar muito para chegar esse saque para vocês. Beleza? A Beto paga no sábado e no domingo, beleza? Já que é via Pix, então não tem esse problema. Só que demora pra caramba e você vai ficar com aquela dor de cabeça, vai achar que o saque vai demorar. Você vai no chat da Beto 3005, vai ter mais de 300 pessoas ali querendo uma atenção lá do atendente. Então praticamente evitem esses dias aí de final de semana ou dias com grátis fortes. Quais são esses dias com grátis fortes, grátis fortes de jogos? Vou citar pra vocês aqui ó. Terça-feira não aconselho. Quarta-feira. Quinta-feira dá pra você sacar se não for dias de Liga Europa, porque movimenta muito dinheiro e praticamente muitas pessoas vão sacar ao mesmo tempo. Na sexta-feira dá tranquilo e sábado e domingo evitem. Então são só dois dias aí pra você realizar um saque que vai ser de forma rápida pra vocês. Que vai ser a segunda-feira ou sexta-feira. Eu só faço nesses dias aí e sempre os saques chegam bem rápido na minha conta. Ó, outro conselho aqui. Não vai fazer besteira, beleza? Caso a conta seja do nome de outra pessoa, da sua mãe, ou de um primo, ou de uma irmã, coloque os dados no nome dela. Não no seu, beleza? A Beto não aceita contas de terceiros. Tem que ser o nome da pessoa e os dados da pessoa que criou a conta em conjunto com os dados do banco que também tem que ser da mesma pessoa. Se liga nessa dica aí. Não faça besteira. Então aqui você coloca o número da conta que vai aparecer lá no aplicativo. Ok? O número da agência, que essas informações vão estar lá no endereço. Ok? E tipo de conta. Faz conta poupança. E vocês colocam aqui o valor do saco. Vamos supor que você quer fazer um saco aí de 100 mil reais. O mínimo aqui que a Beto paga nos sacos é 40 reais e o máximo 80 mil. E pra responder essas perguntas aí das pessoas, quanto realmente a Beto paga? O limite que a Beto paga para um apostador? Tem esse link aqui no card, desse vídeo aí, que vai responder a sua pergunta. E por último, vocês colocam a senha aqui. Tem que ser a senha da sua conta, a Bet365. Ok? Aperta nesse botão saque e o seu saque vai ser realizado. Usem as dicas que eu falei pra vocês durante o vídeo. Essas dicas aí vão ser bem importantes pra que o seu saque seja de forma rápida e sem estresse. E aí pessoal, vocês gostaram desse tipo de conteúdo? Querem que eu traga mais? Deixem aí nos comentários que eu vou responder todos. E a gente vai ver aí quais tipos de conteúdo aí vocês querem aqui no canal. Deixe seu comentário aí, que é muito importante. Valeu pessoal, dia encerrado. Um abração pra vocês aqui do Augustão. Valeu, fui!